Gênesis 12, versículo 1 Ora, disse o Senhor a Abraão, a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Agora eu queria convidá-lo a Mateus. Capítulo 28, versículo 18. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo Toda autoridade me foi dada no céu e na terra e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra e de, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Pai, muito obrigado por essa manhã, pelo privilégio de estarmos aqui. Em nome de Jesus, rogamos mais uma vez a tua ministração. Não temos méritos, não temos nenhum bom motivo para que o faças, a não ser o motivo que o Senhor mesmo nos deu, Jesus Cristo. E é Ele que apresentamos com propiciação dos nossos pecados, para implorar que, mais uma vez, a tua palavra nos alcance, nos cure e nos direcione. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós lemos dois versículos básicos de missão. Um, o chamado de Abraão, e outro, a ordem, o envio de Jesus. Para Abraão, o Senhor disse, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E Jesus disse para os seus discípulos, sai da terra onde vocês estão e vão para todas as nações. São coisas diferentes. Abraão foi chamado para uma terra, e os discípulos de Jesus foram chamados para ir a todas as terras. Um foi chamado para ir para um lugar e ficar. E outro foi chamado para não ficar em lugar nenhum, mas passar por todos os lugares. Qual é a diferença? Por que essa diferença? Se ambos são chamados missionários. Porque a missão de Israel, no Antigo Testamento, é diferente da missão de Israel à igreja, no Novo Testamento. A missão de Israel no Antigo Testamento era uma missão na história para o bem de toda a humanidade. A missão de Israel no Novo Testamento, que é a igreja, é uma missão na humanidade para o bem da história. São de naturezas diferentes. Ambos estão centrados na pessoa de Cristo. Tanto a missão de Israel, no Antigo Testamento, como a missão do Israel do Novo Testamento, que é a igreja. Ambas estão centradas na pessoa de Jesus Cristo. só que são de naturezas diferentes. A de Israel no Antigo Testamento é a missão de trazer Cristo. A de Israel no Novo Testamento é a missão de levar Cristo. São coisas diferentes. E se a gente não entende isso, a gente não sabe ler o Antigo Testamento e não sabe ler o Novo Testamento. E aí faz essas confusões que muitos colegas nossos fazem. Pega o Antigo Testamento e lê sem fazer a transição. Aí faz promessas que não cabem. É uma coisa curiosíssima, para dizer o mínimo. As crianças de 2 a 10 anos vão. E os que têm mais de 12 anos ficam. Então, já que... As crianças são no Novo Israel, vão. As outras que são velhas, Israel, ficam. Então, o Israel novo vai e o Israel velho fica. Dois a 12 anos. Dois a 10. Dois a 10. Então, os de 11 e 12 escaparam. Então, qual é a diferença? A diferença é que o papel de Israel era uma missão na história para o bem da humanidade e o de Israel no Novo Testamento, que é a igreja, é uma missão na humanidade para o bem da história. Por que a missão de Israel no passado era uma missão na história? Por que é na história? Por que Israel, no Antigo Testamento, foi chamado por Deus para trazer a criança para a história? Lembra da criança? Lá em Gênesis 3, 15, o senhor disse ao nosso adversário que a mulher seria mãe e que o descendente dela esmagaria a cabeça da serpente. Lembra disso? Pois é. Essa criança prometida tinha de vir, né? Tinha de vir para a história. porque você sabe o que aconteceu lá em Gênesis 3. Gênesis 3 fala da queda humana e da salvação que Deus providenciou para o homem caído. Gênesis 3 é um texto de salvação. Inclusive, os teólogos chamam Gênesis 3, 15 de o proto-evangelho, né? Então, é um texto de salvação. É um texto dizendo o que é que Deus vai fazer para salvar a humanidade. A primeira coisa que Deus fez foi Deus ressignificou a maternidade. Antes de Gênesis 3, antes da queda, a maternidade era a forma como nós nos procriaríamos e nos multiplicaríamos. Puro e simples. Crescei e multiplicai. Puro e simples. Depois de Gênesis 3, a maternidade é a única esperança da humanidade. Porque o senhor disse ao adversário que a mulher daria a luz a um filho e que essa criança esmagaria a cabeça da serpente. Então, a partir daquele dia, toda a humanidade estava aguardando por uma mulher que daria a luz a uma criança e essa criança nos salvaria. Então, Deus, na verdade, fez um pacto com as mulheres. a gente vê isso em todo o Antigo Testamento. Não aparece muito numa leitura descuidada porque o Antigo Testamento é patriarcal e a leitura da gente é machista. Então, junta duas coisas e não dá nada. Junta essas duas coisas e não dá para ler nada. Mas está lá o tempo todo. Por exemplo, Israel só existe porque Deus tinha um pacto com uma mulher. Porque quando Deus chegou lá em Gênesis 17 e disse para o Abraão que a Sara ia dar a luz a um filho, o Abraão fez uma oração. Qual a oração que o Abraão fez? Ele disse viva Ismael diante de ti. Ou seja, não precisa se preocupar com isso, não precisa se abalar com isso. Eu já resolvi o problema da criança. Filho eu já tenho. Viva Ismael diante de ti. O senhor não precisa se dar a esse trabalho de fazer um milagre, de fazer com que eu consiga gerar um filho, que a minha mulher consiga dar a luz a um filho. Nós todos já estamos de idade avançada. Eu já tenho filho. Essa parte do problema eu já resolvi. E aí o senhor disse, não, meu pacto é com a Sara. Reis e nações procederão dela. Eu vou cuidar do Ismael, porque ele não tem nada a ver com a sua bobagem. Ele vai crescer bem, doze príncipes nascerão dele, eu vou cuidar do menino. Mas o meu pacto e a minha aliança é com o filho de Sara. Então, se Deus não tivesse um pacto com Sara, não ia ter Israel. Só tem Israel porque Deus fez um pacto com Sara. Hora que Abraão fez a oração dele, viva Ismael diante de ti, o senhor disse, não, não. Não, não, não. Meu pacto é com a Sara. Reis e nações procederão dela. lá. Então, ela dará a luz a um filho e eu tenho uma aliança com o filho dela. Ele é o descendente. Então, lá em Gênesis 3,15, o senhor reinventou a maternidade, ressignificou a maternidade e trouxe esperança para a humanidade e agora toda a esperança da humanidade está em cima da maternidade. um dia uma mulher em algum lugar. E o Antigo Testamento é, de um lado, a história de homens que comandaram nações em nome de de Deus e, de outro lado, a história de mulheres que garantiram o tipo que Deus queria de maternidade para que viesse o filho de Deus. Gente como Tamar que exigiu o cumprimento da promessa. Gente como Lia, que tinha sido desprezada pelo pai e pelo marido. Gente sofrida. A história do nascimento de Jesus Cristo é a história de mulheres sofridas que ficaram fiéis à promessa de Deus e que não abriram mão da promessa de Deus. E foram trazendo as crianças que precisavam vir para que a criança por excelência chegasse. Então, qual é o papel de Israel? O papel de Israel é ir para uma cidade, para uma terra e ficar lá. Por quê? Porque a criança tinha endereço para nascer. Miqueias, capítulo 5, diz que a criança tende a nascer em Belém e Efrata. Então, o povo de Israel tende a ir para a região de Belém, para a região onde Jesus vai nascer e ficar lá. Porque é lá que a criança vai chegar na história. Se a criança não chegar na história, não tem fim para a história. E não tem história nenhuma. nenhuma. Então, por isso que as recompensas de Israel são terrenas. É como se Deus tivesse dito para Israel, olha, eu vou trazer a criança que eu prometi lá no jardim, eu vou trazer para dentro da história. Para isso, eu chamei vocês. Coloquei-os nessa terra. Se vocês cooperarem comigo, vocês vão comer o melhor dessa terra e a criança virá. Se vocês não cooperarem comigo, vocês vão comer o pão que o diabo amassou, mas a criança virá. Está certo? Porque o que está em jogo é a humanidade. Então, é uma missão na história para o bem da humanidade, porque sem a criança não tem saída para a humanidade. É a história da humanidade que está em jogo. Por isso, as leis de Deus em Israel eram rígidas, porque Israel não podia se macular a tal ponto que a criança não pudesse vir. Então, Deus não deixava. Não deixava. Por isso, Israel está blindado, inclusive, espiritualmente. Todas as vezes que Satanás se levantou contra Israel, ele enfrentou o arcanjo Miguel. Israel está blindado. Israel está blindado. Quando ele tentou impedir o anjo de falar com Daniel, Miguel veio e fez o anjo passar. Quando ele quis o corpo de Moisés, Miguel veio e aqui você não põe a mão. Israel está blindada. Por quê? Porque Deus vai trazer a criança para dentro da história. Se Israel ajudar, vai desfrutar do melhor da terra. Se não ajudar, vai comer o pão que o diabo amassou, mas a criança vai chegar. Porque toda a humanidade depende do nascimento dessa criança. então, pegar as promessas de Israel e trazer para o Novo Testamento é um ledo equívoco. Ledo engano. Elas não vão se cumprir. Elas são promessas para Israel, para Israel ficar na terra. porque Israel tinha de trazer a criança para dentro da história para o bem da humanidade. Já nós, não. Nós temos de levar a criança para toda a humanidade para o bem da história. Para que a nossa história não termine em perdição. Então, Israel tinha de trazer a criança para dentro da história, para o bem da humanidade. Nós temos de pegar a criança que veio para a história e levá-la para todas as nações para que a nossa história não termine em perdição. Por isso, as recompensas de Israel são terrenas e as nossas recompensas são celestiais eternas. E a nossa recompensa terrena é a construção de uma sociedade planetária e solidária. É outra história. Nós somos outra história. Centrados na mesma pessoa. Jesus de Nazaré, o Cristo. Israel trouxe-o para a história no Antigo Testamento. Nós o estamos levando para a humanidade no Novo Testamento. Então, nós que estamos aqui fazemos parte do quê? Nós fazemos parte da segunda metade do projeto. Nosso papel é levar essa criança para todos os cantos. Nós seremos cada vez mais abençoados quanto mais fiéis formos nisso. em 1986 eu fiz uma profecia. Calma, não se assuste. Calma. É uma profecia bem histórica e bem tradicional. Por quê? Porque era 1986, o Brasil estava com uma inflação do tamanho do mundo, 80% ao mês. hoje você fala, o pessoal não consegue acreditar que nós convivemos com 80% de inflação ao mês. Que a gente saía correndo na frente do cara do supermercado que vinha com a maquininha e a gente derrubando tudo no carrinho porque se a gente deixasse para o dia seguinte não dava para comprar metade do que a gente ia comprar hoje. Era um sufoco e hoje eu olho para trás e fico pensando como foi que a gente sobreviveu. Mas a gente conseguiu. Nós aqui outra vez. Mas aí eu me lembro que era 1986, aquele sufoco e eu estava falando com dois irmãos e aí o irmão disse para mim assim, Brasil não tem mais jeito. Eu disse, não, tem jeito sim, o Brasil vai ter uma economia estável e uma moeda forte. Aí o cara olhou para mim e disse, como é que é? Falei, é isso aí, o Brasil vai ter uma economia estável e uma moeda forte. Aí ele virou para mim e disse, você acredita nos políticos, é isso? Eu falei, não, não acredito não. Então, por que você está dizendo isso? Eu falei, sabe por quê? Porque eu tenho andado agora, comecei a andar pelo Brasil pregando. E eu comecei a me dar conta que Deus está chamando a igreja brasileira para fazer missão. E Deus sabe que sem economia estável e sem moeda forte não dá para fazer missão. Se eu sei, ele sabe. Então, ele vai interferir. Então, eu tenho certeza de que Deus vai interferir na nossa história e Deus vai nos dar uma economia estável e uma moeda forte porque ele quer a igreja brasileira fazendo missão. o problema é que Deus fez a parte dele, mas a igreja brasileira ainda não está fazendo a sua. Sabe por quê? Porque a igreja brasileira é uma igreja que acredita que a história é autônoma. Que acha que é um golpe da história. Um golpe de sorte. e principalmente se Deus na sua ironia usa gente que a elite brasileira não gosta porque a elite brasileira é preconceituosa. O Brasil é um dos países mais preconceituosos do mundo. Só que é aquele preconceito light, todo mundo convive e tal. Eu não vou com a sua cara, mas não impeço você de andar na calçada. Então, está tudo bem. Então, é o preconceito light. porque o Brasil tem o preconceito que todas as nações colonizadas têm. Nós não somos os únicos. Todas as nações colonizadas têm. Porque todas as nações colonizadas têm uma sensação de dependência da metrópole. Uma baixa autoestima. Toda nação colonizada é assim. E toda a nação colonizada tem os parâmetros da metrópole para avaliar o que é sucesso, o que é ser bem sucedido, o que é ser digno. Não são conceitos que nasceram da cultura, são conceitos que nasceram da colonização. A colonização é sempre uma invasão, a colonização é sempre de uma violência. E aí a colonização impõe conceitos. Por exemplo, eu estava lá em Moçambique e eu comecei a me dar conta de que algumas pessoas, quando vinham me cumprimentar, então elas iam estender a mão, como todo mundo. Aí eu notei que elas punham a mão assim, estendiam a mão e baixavam a cabeça. eu vi uma vez e duas e três, aí eu chamei o missionário e falei, escuta, por que que as pessoas vêm me cumprimentar e fazem assim e baixam a cabeça? Aí ele disse que os portugueses exigiam isso, para que ficasse claro que ele não tinha uma arma nessa mão. Então, para ele, para o português cumprimentá-lo, ele tinha de mostrar para o português que não tinha uma arma nessa mão. Então, ele tinha de pôr a mão assim, estender a mão e se curvar. Em alguns casos, os portugueses exigiam que eles se ajoelhassem, senão eles não os cumprimentavam. Pensa no que isso faz com o povo. Pensa no que isso faz com a autoestima de um povo. Pensa quando você chegar lá como missionário, o trabalho que você vai ter para convencê-los de que em Jesus eles são mais do que vencedores. Pensou? a angústia que é isso? Todos os que foram colonizados são assim em algum nível. No Brasil, a colonização gerou o que eu chamo de a segregação sociocultural. cultural. Você tem de ter uma educação que a elite aprove. Se você não tiver uma educação que a elite aprove, você está reprovado como incompetente e incapaz. O que é uma grande estupidez, porque há ensino formal, informal e não formal. Há muitas formas de aprendizado. Mas, quando você é colonizado, quem determina isso, não é você, é a metrópole. Por isso, nós tivemos, por exemplo, um imperador que todos nós admiramos, Dom Pedro II, que não criou uma universidade no Brasil. todo mundo fala, Dom Pedro II, Dom Pedro II, mas o que foi que ele fez para tirar a gente da colônia? E, pior, tirar a colônia de dentro da gente. Mas não estou fazendo nenhum juízo ao Dom Pedro, não. Cada homem é homem na sua época e na sua circunstância. Só estou fazendo a visão retroativa, para entender como foi que nós chegamos onde chegamos. A ideia de que, mesmo independentes, nós ainda íamos estudar na metrópole. E, bem educados, eram os caras que estudaram na metrópole. Então, quando você vê esses preconceitos socioculturais, não pensa que você está vendo uma avaliação sóbria sobre a educação. Não. Você está vendo os resquícios da colonização. Só que a gente não pensa assim, porque nós somos brasileiros, então nós somos gaiato. O brasileiro escapou da pressão da colonização pela gaiatice. A gente é gaiato, a gente ri de tudo, faz piada de tudo. Entendeu? Principalmente dos colonizadores. Foi o nosso jeito de nos vingarmos. Tipo, também nós vamos acabar com a fama de vocês, nós vamos espalhar para o mundo todo que vocês são burrinho, que vocês não se... É o nosso jeito. É o nosso jeito gaiato. Mas nós não conseguimos nos livrar da imposição da colônia até hoje. Até hoje. nós valorizamos os nossos meninos, por exemplo, minha filha agora está fazendo uma pós-graduação, um mestrado na Sorbonne. Ela virou deusa. Ela virou deusa. Todas as colegas, a Mirna está na Sorbonne, a Mirna está na Sorbonne. Não quer dizer nada. Ela tinha basicamente a mesma coisa aqui no Brasil. só que surgiu uma oportunidade e eu falei, filha, oportunidade a gente não perde, abriu, pega. Mas se não pegasse, ia ser tão bem formada quanto não fazia muita diferença. Não é tudo isso que parece. Mas é a colonização. É a colonização. então, você ouve os brasileiros falarem e você percebe que brasileiros até bem formados não se dão conta de que foram contaminados por essa segregação que nasce da colônia. Então, nós somos traídos por isso. E por sermos traídos por isso, nós não conseguimos ver a mão de Deus. e aqui vem o nosso lado de cristão. Qual a história que está em transcurso no mundo? Vou dar alguns segundos para você pensar. A história que está em transcurso no mundo é a história da redenção. Porque Deus tem um propósito redentivo. Então, o que é que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo no mundo é a história da redenção. Então, você tem de prestar atenção nos movimentos de Deus para garantir a redenção dos homens. Então, Deus é capaz de mover o que quiser mover. Porque, para Deus, de verdade, é tudo a mesma coisa. Para Deus, de verdade, é tudo a mesma coisa. E Deus pode se dar ao luxo de usar quem quiser, como quiser e quando quiser. Deus não presta satisfações à minha ideologia. Deus está conduzindo a história da redenção. Então, nessa condução da história da redenção, Deus interviu no Brasil e o Brasil hoje tem uma economia estável e uma moeda forte. E o Brasil tem uma economia estável e uma moeda forte para fazer missão. Então, vamos fazer missão. O que está acontecendo com a igreja brasileira? A igreja brasileira está sendo traída pelas promessas do Antigo Testamento. promessas de riqueza, promessas de ter o melhor da terra, etc, etc. Mas é promessa de ter o melhor daquela terra de Israel. Então, eu, às vezes, vejo irmãos dizendo ó, o senhor disse que se eu for fiel eu terei o melhor da terra. Não, mas é o melhor da terra de Israel, irmão. porque aquela é uma promessa para Israel, não é uma promessa para nós. Ele falou, não, mas mesmo assim não está bom. Eu falei, está bom para você, para mim não está não, porque o que os judeus chamam de rio eu chamo de garapé. Os judeus não têm noção do que é rio. Não têm noção do que é rio sou eu. Sou eu que chego em Macapá e não consigo ver o outro lado da margem e sei que não estou diante do mar, estou diante de um rio. Qualquer israelense é ficar louco. Chegar para ele, olha, isso aqui é o nosso rio. Vocês não têm lá o Jordão? Nós temos esse aqui, o Amazonas. Eles não sabem o que é rio. eles não sabem o que é terra fértil. Nós temos as terras do Vale do Paranapanema, dá licença, as terras mais férteis do mundo que cai lá nasce. Então, eu falo, irmão, para com isso, para com isso, deixa disso, isso aí era para Israel ficar na terra deles. Nós agora temos de ir para todas as terras. Então, qual é a diferença para a sua meditação da missão de Israel no Antigo Testamento e de Israel no Novo Testamento? Israel no Antigo Testamento tinha uma missão na história para o bem da humanidade. A missão de Israel era trazer a criança para dentro da história. E eles cumpriram a missão deles. Há trancos e barrancos. Eles cumpriram. qual é a nossa missão? Nossa missão é uma missão na humanidade para o bem da história. Nós temos de sair, 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 ir a todos os cantos da terra levando a criança para que a história da humanidade não termine em perdição. então ambas as missões estão centralizadas no Cristo mas são de naturezas diferentes. As naturezas das missões são diferentes. Portanto, as recompensas são diferentes. As recompensas de Israel são terrenas e as nossas são celestiais. as recompensas de Israel são temporais e as nossas são eternas. E o que nós temos aqui é a construção de uma sociedade planetária e solidária. Onde tudo é para todos e para o progresso da missão para que a história da redenção se efetue. Amém? Amém.